E aí galera, beleza? Estou aqui pra falar de um fone de ouvido que eu comprei da Xiaomi, né? O Mi Sport, são esses fones aqui, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando deles O título do vídeo está assim, esses fones de ouvido são perfeitos pra mim Eu comprei ele há cerca de 3 ou 4 meses atrás E esses fones deram problema, uns dois fones deram problema, pra vocês terem ideia Então, é um caso aqui que aconteceu comigo, estou passando essa experiência pra vocês Porque se vocês forem comprar esses fones, inclusive estou deixando o link de comprar na descrição do vídeo Porque eles são realmente perfeitos pra mim São perfeitos pra quem costuma praticar atividade física, porque eles são a prova d'água Fone Bluetooth, né? Não tem fio, quer dizer, tem um fio, só que liga um... Uma paradinha aqui no outro, né? Você coloca aqui atrás, ele fica de boa aqui E não se conecta diretamente num smartphone por fios, né? Através do Bluetooth, na verdade Então, esses fones deram problema, por quê? Depois que eu conectei ele, conectei um em cada smartphone E disso, como eu tenho vários smartphones, eu tentei conectar, como eu já tinha conectado em um smartphone Tentei conectar em um outro smartphone e, curiosamente, o fone não aparecia lá O Bluetooth do fone de ouvido não aparecia pra outro smartphone Eu notei que tem alguma coisa estranha E quando eu recebi o outro, né? Porque eu não recebi os dois ao mesmo tempo Fiz o teste com o outro e deu o mesmo problema Então, de um tempo pra cá, né? Porque como eu me desfaço dos smartphones Eu tive que desconectar, querendo ou não, do smartphone que eu já tinha conectado Vendi um smartphone e tentei conectar em um outro smartphone e não consegui Então, esses fones estão hoje aqui em minhas mãos Sem utilidade nenhuma, porque ele não conecta em nenhum outro smartphone Eu tenho pra mim que o problema se deu porque Quando eu conectei no smartphone, eu mudei, alterei o nome do dispositivo, né? Porque vem com vários números, né? Letras, isso, não tem o nome do dispositivo Eu mudei, alterei o nome do Bluetooth do dispositivo pra M-Sport, né? Que é o nome do acessório, no caso E eu fiz isso nos dois fones, né? E eu acho que foi isso que bugou o fone E agora eu não conectei em nenhum outro smartphone Eu tô tentando entrar em contato com a Gearbest pra saber sobre esse problema Se tem outra pessoa com esse problema Inclusive, eu entrei em vários grupos aí da Xiaomi Pra ver se alguém me ajuda nesse quesito aí Ninguém conseguiu me ajudar E eu já fiz de tudo, porque eu já tive vários fones aqui de ouvido Bluetooth, inclusive, e não deu esse problema Inclusive, tem esse aqui também, que eu vou fazer o review muito em breve, né? O nome do fone é muito estranho Que é sueco, né? É Visablar Visablar É o nome do fone Vou fazer o... Um unboxing as primeiras impressões e recomendar pra compra Porque esse fone também é muito interessante Esse aqui eu testei e pego em qualquer outro dispositivo Quer dizer, depois que eu tive a experiência desse aqui Eu nem mudei de nome em outro dispositivo Então eu deixei ele sempre com o mesmo nome que veio Pra não rolar treta Mas eu tive outras experiências com fones anteriores da Nokia, por exemplo E eu nunca tive esse problema Não me lembro se eu alterei o nome Mas eu sei que eu nunca tive esse problema Então fica esse alerta pra vocês Se vocês forem comprar esses fones Que são realmente perfeitos São ótimos De ótima qualidade São perfeitos Eles encaixam perfeitamente em minhas orelhas, por exemplo Na sua eu não sei se vai encaixar Mas na minha eles são perfeitos Porque eu tenho vários fones aqui E tem uns que fica doendo o ouvido, mano De utilizar Por exemplo Isso aqui são bem mais confortáveis Que esse aqui, ó Da Visablar Da Sudio, né? A marca é Sudio Então fica esse alerta pra vocês, pessoal Se vocês comprarem Ou se vocês conseguirem resolver esse problema Que eu estou passando Se alguém souber de alguma solução Deixa nos comentários aí Por favor Pelo amor de Deus Porque eu tô doido pra usar esses fones Mas não posso, mano Porque ele não se conecta em nenhum outro smartphone Que eu tenho aqui Eu tenho uma porrada de smartphone Já testei em todos os smartphones Nenhum Encontro o Bluetooth desse fone de ouvido, mano Bom, pessoal, então é isso Quem gostou do vídeo, dá aquele like maroto Não esquece Favorita o vídeo caso queira E até a próxima E até a próxima